Muito bom dia a todos, nós estamos aqui reunidos para defesa de mestrado do Rodrigo Tecchio. Eu queria agradecer muito aos membros da banca, o comandante Vinícius Peçanha do CHM e o professor Fabrício Sanguinetti da FURG, por terem aceitado a indicação e terem se prontificado a ler o documento em menos de 30 dias, como é de costume, né? Quando tem essas defesas e os documentos escritos são enviados, então eu agradeço em dobro a vocês pela participação. O formato da nossa cerimônia aqui hoje, o Rodrigo vai ter de 50 a 60 minutos para fazer a apresentação dos resultados da dissertação dele, né? Dos resultados não, do trabalho dele como um todo, em seguida a gente passa para a arguição pelos membros da banca. Então é isso aí, Rodrigo, a palavra é tua. Bom, antes de dar início aqui, né? Projetar aqui a apresentação, eu faço das palavras do Ricardo das minhas também, gostaria muito de agradecer ao comandante Vinícius Peçanha, né? E o professor Fabrício Sanguinetti, né? Por terem aceito esse convite, né? E da mesma forma agradeço a todos que estão aqui presentes, né? meus colegas, minha noiva e a minha família que está no sul e também os meus colegas que estão lá no CHM acompanhando pelo YouTube. O tema da defesa de mestrado que vai ocorrer hoje é o desenvolvimento de escalas de classificação e de ferramentas de previsão de ressacas para a costa sul e sudeste do Brasil com base no fluxo de energia das ondas. Trabalho esse que contou com a orientação do professor do doutor Ricardo de Camargo. Ele não está passando. A defesa é pautada nessa estrutura, na introdução, contextualização, fundamentação teórica, dados e metodologia, resultados de discussão, conclusão, limitações do trabalho, de próximos passos e a produção científica desenvolvida ao longo desses dois anos. Contextualização e apresentação da pesquisa. O que são ressacas? Segundo o Pug, ressacas são elevações do nível do mar que ocorrem devido a uma tempestade severa. Em complemento a essa definição de Pug, Lima associa também os fatores astronômicos, no caso a maré, e que devido a ação das ondas elas podem ocasionar danos à região costeira e prejuízo. Em complemento a essa definição também, Benavente cita que outros fatores que estão associados é a ocorrência do fenômeno do barônio divertido, ocasionado por uma apelação de uma baixa pressão, e também o aumento da altura das ondas na região de alimentação, fazendo com que essas ondas atinjam regiões aquém do que é de costume. E o termo ressaca, em português ou espanhol, ele recebe outras definições, né? Ele é associado também ao termo storm surge, wind tide, storm tide, e meteorológico, com o shantai, pelas outras literaturas mundo afora. E por que é necessário a gente prever as ressacas? É justamente pelo fato de elas ocasionarem danos e prejuízos à região costeira, tanto na infraestrutura pública quanto privada, né? Aqui são alguns exemplos de ressacas e seus danos. E também, trazendo agora para o âmbito da Marinha do Brasil, ao qual eu sou inserido, né? Tem-se a salvaguarda a vira-mã do mar e também a segurança da navegação como preceitos que a Marinha é obrigada e compete a ela garantir. E aí foi feita uma busca na literatura de acidentes e naufrágios ocasionados por ressacas, né? E dentro das literaturas eu cito a Divãs e Fernandes e a de Fuentes, né? Que eles fazem essa análise de acidentes e de ressacas ao longo da costa, né? E ambos identificam, né, que o vento e as ondas são os responsáveis por isso, né? E os principais afetados pela ação das ressacas são as embarcações costeiras de pequeno porta. E vale ressaltar, né, que principalmente a costa sul, no Brasil, né, possui uma frota pesqueira muito grande e realmente são embarcações pequenas, né? Sendo os principais atingidos por isso, pelas ressacas. Dessa forma, devido aos prejuízos que as ressacas podem causar, a capacidade de prevê-las é necessária para garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar, a engenharia costeira e planejamento urbano. E como prever ressacas? Antes da vinda da computação, né, do surgimento do computador, né, as previsões eram feitas de maneira analítica, empírica, ou até mesmo utilizando álcool, né? Com o advento da computação, surgiram os modelos numéricos, né, e dentre todos os modelos que existem, né, os de circulação, hidrodinâmica e de ondas, né, o modelo de ressaca, ele consegue acoplar todos eles, né, de forma que se tenha uma previsão concisa. Esse aqui é um exemplo de um modelo numérico, que é o ADSIC, que foi desenvolvido pelo Letish, de 92, mas, entretanto, ele passa por desenvolvimentos e melhorias dentro da Universidade Academia do Norte de Notre Dame, né, e o ADSIC, ele é utilizado por esse, pelo CERA, né, que é um sistema de gerenciamento de risco, no qual ele consegue prever a sobrelevação do nível médio, do nível do mar, né, acima do nível médio do mar, e que é utilizado tanto pela Guarda Costeira, pelo Corpo de Engenheiros do Exército e pela NOA, né, e ele é um modelo global, é um modelo de ressacas e ele é global, eles fazem para todo mundo. Outro modelo americano também que é utilizado lá é o SLOSH, que foi desenvolvido pelo National Headed Service, diferente do CERA, ele consegue prever também as áreas que serão inundadas e o quanto de inundação que vai ter nessas áreas. Aqui no âmbito Brasil, né, as pesquisas com modelagem de ressacas iniciaram lá na década de 80, com o professor José, e em 94, Arari e Camargo, eles fazem a modelagem de ressacas para a costa sudeste do Brasil, também, agora mais recente, o Ruiz também faz modelagem de ressacas utilizando dévite nessa região sudeste também, da costa sudeste. O modelo que chegou a ser, não chegou a ser operacional, mas o intuito era tornar operacional é o SOFSS, que foi desenvolvido pela costa, o Sistema de Previsão Operacional de Santos, no qual ele era para as regiões ali de Santos, Becchioga. E eu faço um questionamento aqui, existe algum modelo operacional, especificamente de ressacas no Brasil, atualmente não foi encontrado nenhum modelo operacional. Entretanto, lá nos anos 2000, né, dentro do laboratório que foi inserido no Master, o professor Joseph e o professor Ricardo, eles, a partir do modelo deles, né, eles geraram o Brascoast, que era um modelo operacional para toda a costa do Brasil. E a gente pretende retomar as simulações, né, do Brascoast, e inserir dentro dos resultados, dentro do nosso site, o site que foi desenvolvido a partir dos produtos que eu gerei agora na minha ou no meu trabalho, que é o Sismocamp. E como é feita a... Eita, não está voltando, vou perdão. E como que é feita, então, as previsões, visto que a gente não tem um modelo específico para ressacas? Pelo decreto 70.092, de 1972, que ele atribui, né, as atividades de meteorologia marinha à Marinha do Brasil, e por delegação de competência da DHM ao CHM, o CHM é o responsável pela aquisição de dados, pelas previsões e também pela disseminação de informações atinentes, como, por exemplo, a ressacas e avisos de mau tempo. E quando esses avisos de ressacas são emitidos? Seguindo as recomendações da Organização Meteorológica Mundial, toda vez que uma onda atingir a costa, uma onda de 2,5 metros atingir a costa, ou uma onda de 3 metros na região costeira, ou uma onda de 4 metros em Maravé. Atualmente, o CHM utiliza o modelo de ondas Evoate 3 como uma das suas principais ferramentas para tomar a decisão da ocorrência de ressacas. E um produto que era utilizado também pelos previsores, eu conversei com eles e eles utilizavam, era o Projeto 5, que foi desenvolvido pelo CPTEC, no qual se criou uma rede de monitoramento, colocaram-se pontos ao longo da costa e geraram-se produtos para cada ponto. Para cada ponto era feita uma associação através do percentil climatológico e da amplitude dessa variável, e se criavam diagramas de off-módulo, o que permitia você fazer um acompanhamento ao longo do tempo das condições do mar. E como estimar os impactos causados por essas ressacas? Mendoza cita que uma forma de você estimar os impactos é você criar uma escala de intensidade, e associando o evento que está ocorrendo a essa escala. E essas escalas costumam serem formuladas em termos de uma variável, o que caracteriza o evento? Aqui, no caso, eu cito dois exemplos de escalas, sendo a primeira de Safi Simpson, uma escala muito antiga, acho que é das primeiras escalas criadas para mensurar uma tempestade. No caso aqui, ela é usada para furacões e toma como base a variável vento sustentado. Já em 2006, Kant, ele melhora essa escala de Safi Simpson, visto que o furacão Katrina e a Rita e Vilminus atingiram a escala 5, aí ele insere, além do vento sustentado, a área da tempestade com o vento de furacão, com esse vento sustentado, e mais outras duas variáveis. Em se tratando de tempestades subtropicais, que é o... e mais outras duas variáveis. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto